Nós estamos aqui no Hospital Municipal Amélio João da Silva, aqui no município de Rolim de Moura. É considerado um hospital da Zona da Mata, um hospital regional da Zona da Mata. Por quê? Porque atende vários municípios, além do município de Rolim de Moura. Nesta semana, o vereador Wander Nogueira criou um baixo assinado online, para saber o que as pessoas pensam e também com o intuito, com o objetivo de tornar o Hospital Municipal como regional. A gente vai conversar agora com o vereador, que vai explicar para a gente mais o porquê realmente que tem essa intenção e quer transformar aqui o Hospital Municipal em regional. Hoje, a manutenção do hospital com medicamentos, com toda a estrutura que precisa ter para atendimento, a gente não consegue suprir essa necessidade. Rolim de Moura, hoje, o nosso hospital, ele já é um polo, já é regionalizado no papel e nós temos por obrigação atender todos os outros municípios. A nossa regional é composta por sete municípios, Santa Luzia, Parecis, Alta Floresta, Alta Alegre, Castanheira, Novo Horizonte e Brasilândia. Então, todos esses municípios, é nossa obrigação fazer o atendimento. Mas com muita dificuldade, às vezes esses municípios estão nos atendendo e nós não estamos conseguindo dar condição para eles. E dentro do orçamento do Poder Executivo do município, dentro das limitações do nosso município, se torna impossível a gente conseguir dar um atendimento de qualidade. Então, qual que é o motivo da petição? De mostrar para quem realmente pode resolver os problemas, que é deputado estadual, através do Poder Executivo estadual, vir colocar a mão e falar assim, não, aqui a gente vai assumir algumas coisas que dá para desafogar esse problema que é a saúde do nosso município. A partir do momento que se passa a regional, o que acontece? Essa estrutura que nós temos vai para os postos de saúde, vai fazer os atendimentos nesse sentido. Assim foi feito em Cacoal e houve melhora com o Euro. Assim foi feito em São Francisco do Guaporé e São Francisco do Guaporé é hoje uma das melhores de saúde do Estado. Então, nós precisamos trazer isso para cá, precisamos cobrar isso. E o porquê da petição, que é muito importante? Uma coisa, Mário, é o Ender, vereador, ir lá cobrar um governo do Estado, ir lá cobrar o secretário estadual de Saúde. Ele vai me atender em uma sala e vai dizer assim para mim que, não, nós vamos resolver, nós vamos ver o que dá para fazer e vai empurrar com a barriga. Uma coisa é eles falarem não para as pessoas que assinaram a petição. A partir do momento que essa petição chegar ao fim, que a gente vai estipular até lá para o dia 29 de março, onde a gente vai marcar uma audiência pública e trazer todos os políticos para cá para poder debater sobre o assunto e para eles estipular. Nós podemos fazer isso esse ano, o ano que vem nós vamos fazer isso. Ter metas de atendimento para a nossa saúde. O que não pode é as pessoas ficarem sem atendimento, sem medicamento, sem raio-x, sem exames laboratoriais, igual nós temos. A gente já passou aqui por momentos de ter sala de obstetria fechada e sala de cirurgia. Então, a saúde é dividida em três complexidades, a baixa, a média e a alta. Para ser um regional precisa ser um atendimento de alta e hoje nós só fazemos a média. Então, precisa-se equalizar isso e só tem um jeito, só o Estado. Às vezes a gente fica criticando, fica cobrando o poder executivo, mas realmente quem pode fazer alguma coisa é o Estado de Rondônia. Hoje, na verdade, o nosso raio-x aqui no hospital está há meses sem funcionar e nem sabe quando vai voltar a funcionar. É, infelizmente a gente esbarra nessas situações, motivos que não consegue se dar andamento nas coisas. O raio-x é uma novela, eu sou vereador desde janeiro de 2017, acho que funcionou muito pouco, aquele velho, aí tem um novo, aí ia se instalar, as placas se colaram, aí tem que se fazer uma licitação dessas placas, então tudo se enterra. E quem paga o preço é a população que está tendo que ir em Santa Luzia e às vezes os caras não querem atender, que não é obrigação, às vezes não atendem, mas atendem, daí fica nessa novela. Então, precisa ser resolvido essas questões. E tudo isso, a hora que se esbarra na questão financeira, é porque está se gastando em outro lugar. Então, o orçamento é pouco. Hoje, para se tocar um hospital desse, precisa de pelo menos 3 milhões de reais para tocar folgado, para poder dar uma assistência. E o município não tem condição de fazer isso. Hoje, qual é o gasto que o município tem com a saúde? O orçamento do município fica em cerca de 26% na saúde. Para se fazer uma saúde paliativa, precisaria de 33%. A gente conseguiu, o governo, o prefeito mandou 25% do orçamento. A gente conseguiu subir um e pouquinho, com um milhão e pouco dentro do orçamento da saúde. Só que o que acontece? Ele não consegue chegar aos 33%, porque não tem dinheiro. Ele teria que colocar todo o dinheiro de todos os outros serviços dentro da saúde. E daí, ele ia faltar em outro lugar. Então, ele teve que fazer uma mediação. E, apesar de a gente ter apertado um pouco para colocar mais dinheiro, ainda não é suficiente. Agora, se esse dinheiro que está sendo gasto aqui, tirar esse gasto para o Estado assumir, esse orçamento vai sobrar nos postos de saúde. A gente vai fortalecer a nossa atenção básica. Então, vai poder se fazer um serviço de maior qualidade. O que o Senado que o senhor fez surtiu efeito para aquilo que o senhor esperava? É, está surtindo. Como é algo que a gente está fazendo para daqui a 60 dias ter uma reunião com todas as lideranças políticas do Estado aqui. Então, nós temos bastante tempo ainda para colher a assinatura. Está tendo esse abaixo assinado, essa petição eletrônica, que é por meio do WhatsApp, do Facebook. Quem quiser, está disponível em alguns sites da cidade. Pode pedir lá e assinar. E também vai ter a coleta manual, que vai ser aquela que vai nas casas, vai ter na frente dos bancos. A gente vai fazer uma mobilização nesse sentido. Para tentar colher, a nossa regional aqui é cerca de 190 mil pessoas. Então, vamos tentar colher pelo menos 10% disso, 19 mil. Os outros municípios vizinhos, os vereadores que também abraçaram essa causa, estão fazendo esse trabalho de coleta também nos seus municípios. e vamos ver, nesses dois dias nós já estamos com 700 e poucas assinaturas virtual. Então, vamos ver como é que vai ser e fica aqui o pedido para vocês. Ajude, é o momento de realmente ajudar a saúde. Às vezes as pessoas se pegam a emenda parlamentar, a gente vê se falar tanto de emenda, tanto de emenda, mas às vezes o que mais precisa é gestão em cima de situações que realmente vão resolver o problema. Que a emenda vem, o dinheiro vem para determinado fim, ela se acaba e não resolve o problema. Aí depois o Poder Executivo pede de novo, se acaba e não resolve o problema. Está aí o raio-x, está o mamógrafo, tudo emenda parlamentar e nós não conseguimos instalar ainda. Então, de repente, essa gestão é muito mais importante e vai acrescentar muito mais para a saúde do nosso município.